Agradeço a gentileza de Vossa Excelência. Coloca aí. Senhor Presidente, 8 mil desempregados já são contabilizados, vereadores, 8 mil desempregados só no Estado do Rio Grande do Norte. O nosso turismo está aos frangalhos. O governo do Estado não tem condições de tapar buraco. Está pegando carona nas ações do governo federal. Todo mundo está vendo isso. A governadora caroneira ou missa que é e agora nosso hospital regional através de uma portaria do Ministério da Saúde, ministro Eduardo Pazuello, o Rio Grande do Norte vai receber milhão de reais. Só João Câmara, 1 milhão 440 mil para instalar 10 unterrinhos. O hospital regional é responsável, segundo a informação aqui das redes sociais e da internet, para 25 municípios. Mas quem fica aqui que é 13? Mas eu olhei aqui, 25 municípios. A população estimada de 200 mil pessoas é em Rio do Mato Grano. E o hospital regional em Rio Grande do Norte atende a milhares e milhares de cidadãos, muita gente pobre, que não tem dinheiro para pagar plano de saúde, que precisa do atendimento público, que precisa dos sures, que precisa dos hospitais públicos para salvar as suas famílias e para salvar a si próprio. Aí quando chegam nesses hospitais, encontram logo uma turma na frente e eles não incomodam tanto, vereador Gilberto. É quem está atrás, tentando enganar o povo nas redes sociais. Vai vir isso! Vai vir aqui! Vai chegar aqui louro! E até agora nada! E o povo morrendo! Saiu um grande cidadão de João do Câmara, cisinho, que morreu infartado porque não deram a ele socorro. A família perdeu um parente querido porque não deram socorro devido aos rapazes. Já quando o hospital infartado não tinha um TI para atendê-lo. Saí daqui para Natal, morreram em meio de família. Valvim Miranda! Valvim Miranda! E tantos e tantos outros que precisam de uma unidade de terapia intensiva e governos, pois governos, negligenciaram isso. A região do Mato Grande, classe política, é tudo! É a que compõe uma classe política da região do Mato Grande que permite isso acontecer! Pessoas estão morrendo! E agora, eis que, enfim, está vindo aí 1 milhão 440 mil para a implantação de 10 UTIs. E eu vou cobrar! Nem que eu tenha que ir com mega fome lá para frente da governadoria, eu vou cobrar! E o povo de João Câmara tem que exigir para a governadora que obteve mais da metade do eleitorado camarense. 11.995 votos! 11.995 votos! O que é que tem feito por João Câmara, vereador de velho? O que é que a governadora Fátima fez por João Câmara? Trazer a feijão, pode? Feijão, pode? O que é que tem feito no apoio? O que é que tem feito no apoio? E além das palmas, fezes? Deixou fezes aqui no todo e foi embora! E é assim? E vai ser sempre assim? Nós vamos permitir que isso aconteça? Quantas vezes mais? Baixa! Governador Fátima! Basta a senhora dê um jeito de agir e da urgência da implantação dessas UTIs, porque os dados comprovam, as estatísticas comprovam que a contaminação da nossa população está aumentando. E quando perdem pessoas assintomáticas, quando perdem pessoas que têm a imunidade alta, não há grandes prejuízos. Mas quando o vírus se instala em pessoas hipertensas, em pessoas diabétricas, em idosos, pessoas com problemas respiratórios, essas pessoas correm risco de vida, governadora. Se morrer gente aqui em João Cama, se morrer gente na região do lado grande, a cura é sua. Comissão de socorro. Governadora, é minha. Muito obrigado, presidente. Agradeço a compreensão e a palavra do vereador Flávio Sandrinho. Obrigado, presidente.